A primeira operação do ano para combater a poluição sonora no centro da cidade aconteceu na manhã desta quinta-feira. Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade lavraram 10 autos e apreenderam 15 caixas de som encontradas nas frentes dos estabelecimentos, o que é terminantemente proibido. Fizemos um número considerado de apreensões de equipamento sonoro, mas muito menor do que nós costumeiramente fazemos nas operações que a gente faz no centro. O centro é uma área de ruído, sensível de ruído, o que leva a proibir qualquer tipo de agregados que produzam ruído além do que trânsito, pedestres e coisas que são comuns à cidade. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana e se concentrou na rua Marechal Deodoro e na Avenida 7 de Setembro. Os fiscais também percorreram diversas vias situadas no entorno com a finalidade de flagrar possíveis situações de excesso de volume.